A Caixa Econômica Federal anunciou resultado histórico no crédito imobiliário no primeiro trimestre deste ano. As contratações com recursos da poupança, somadas às do programa Casa Verde e Amarela com recursos do FGTS, totalizaram, de janeiro a março deste ano, R$ 34,4 bilhões, representando um aumento de 17,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Se comparado ao primeiro trimestre de 2018, o crescimento é de 92,7%. Nas duas modalidades, no primeiro trimestre do ano, mais de 546 mil pessoas realizaram o sonho de ter a casa própria. Foram mais de 136 mil unidades financiadas no período. Os dados foram divulgados pelo presidente do banco, Pedro Guimarães, nesta quinta-feira. A Caixa também anunciou que, nas novas contratações de crédito imobiliário para pessoa física com recursos da poupança, os clientes contam agora com um período de carência de até seis meses no financiamento de imóveis novos e usados, em três opções de linhas de financiamento. Haverá também a abertura da linha destinada às empresas. A partir de segunda-feira, 2 de maio, estará disponível a contratação para clientes pessoa jurídica, com taxas a partir de 3,15% ao ano, somadas à remuneração da poupança. O prazo é de até 180 meses. E a partir de 18 de maio, a Caixa lança o novo Plano Empresário Caixa, que amplia estratégias para o setor. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa. E a partir de 18 de maio, a Caixa lança o novo Plano Empresário Caixa.